Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vim aqui, gente, gravar um vídeo pra vocês, abrir meu coração, contar algo que está acontecendo do lado de cá e quero saber o que vocês vão achar de tudo isso. Então, ó, já ouve... assiste... ouve não, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vocês vão amar saber da novidade que eu vou contar pra vocês. Bom, pra chegar no dia de hoje, a gente precisa voltar a 10 anos atrás, que foi quando este mundo surgiu onde eu criei o meu canal no YouTube, criei o meu blog, Mundo de Guria. Quem é da época do Mundo de Guria, comenta aqui embaixo pra mim. Então, há 10 anos atrás, em dezembro de 2012, eu criei o meu blog, eu criei o meu canal no YouTube e ainda nem tinha Instagram, gente. Olha, quando eu cheguei, tudo era mato real. A gente não tinha esse negócio de trabalhar com a internet e ganhar dinheiro com isso, né? Isso foi algo que foi se construindo ao longo do tempo. Mas, devagarinho, fui crescendo o meu trabalho, fui evoluindo. Só que 10 anos depois, eu já não sou mais a menina que eu era em 2012. Hoje eu estou com 29, quase 30 anos. Eu não sou mais a pessoa que eu era com 19, quase 20. Apesar de que, assim, eu tenho uma paixão alucinada aqui pelo YouTube, porque ele tem toda a minha vida documentada. Então, vocês acompanharam minha época de faculdade, vocês acompanharam minha formatura, vocês acompanharam minha época baladeira, depois eu comecei na igreja. Então, vocês acompanharam minha conversão, vocês acompanharam o início do meu relacionamento com o Bruno, o nosso namoro à distância, depois o nosso noivado, agora o nosso casamento. Então, assim, é muito legal, porque realmente eu tenho toda uma linha do tempo da vida aqui no YouTube e eu amo isso, amo de verdade. Dividir minha vida com vocês, dividir as coisas que estão acontecendo. Só que eu sempre fui uma pessoa movida por metas, movida por objetivos, né? Então, eu sempre, todo início do ano, fazia quais são minhas metas pro ano novo, o que que eu quero fazer, aonde que eu quero chegar. E todo ano era assim, eu sempre tinha muitos projetos, muitas ideias e muito tudo, né? E até então, tava tudo certo. Eu trabalhava, né? Trabalho com as redes sociais, com o YouTube, como eu falei, eu amo de paixão dividir minha vida aqui. Mas eu percebi que de um tempo, assim, pra cá, por exemplo, ali pela metade do ano passado, de 2021 pra cá, eu comecei a ficar um pouquinho perdida, eu comecei a não ter os meus objetivos e as minhas metas muito claras, sabe? Então, eu olhava, assim, pras minhas redes sociais e antigamente eu tinha metas, né? Vamos supor, ah, eu quero bater 100 mil aqui no YouTube. Mas, tipo assim, começou a não fazer tanto sentido pra mim só bater números, porque eu não quero só números, eu quero impactar a vida das pessoas de alguma forma. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma. E aí eu comecei a me perguntar, por que que eu estou nas redes sociais, né? Por que que alguém está me acompanhando? O que que eu ofereço pra que as pessoas queiram continuar me acompanhando? Qual é o impacto que eu estou causando na vida das pessoas? Por que que as pessoas deveriam continuar me acompanhando? Eu comecei a me perguntar várias coisas. Eu tive, assim, entre aspas, uma crise profissional durante esse ano, né? Metade do ano passado e início desse ano de 2022. Então, eu ficava pensando, tipo, tá, eu quero estar no Instagram, mas o que que eu quero compartilhar lá? Eu quero estar no YouTube, mas o que que eu quero compartilhar no YouTube, sabe? E aí eu ficava vagando entre várias ideias, várias ideias. Aí um pouco eu pensava, ah, eu vou focar só na parte de produtos, porque eu tenho o Instagram dos produtinhos, né? Produtinhos da Tami. Ah, eu vou focar só no Instagram de produtos. Ah, não. Então eu vou focar só em lifestyle, em dividir minha vida com vocês no YouTube. Então eu ficava muito dividida, assim, tá, mas o que que eu vou mostrar pras gurias, né? O que que elas querem ver? O que que vai fazer elas ficarem aqui comigo e tal? Aí eu comecei a dividir várias dicas de dona de casa, de faxina, de organização, de vlog, que é o assunto preferido de vocês, que eu sei que vocês amam. Mas ainda assim parecia que tava me faltando algo. Ainda assim parecia que eu não conseguia preencher a minha listinha de metas e objetivos, sabe? Porque pra mim não faz mais sentido eu só querer bater X seguidores. Ah, eu quero ter 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Isso pra mim já não faz mais sentido hoje. Porque eu, o meu anseio, a minha vontade é fazer algo maior do que só ter números no meu perfil. Claro que isso é importante, né? Porque quanto mais números são mais pessoas impactadas. Mas aí eu parava naquilo. O que que eu estou oferecendo pras pessoas? O que que eu estou impactando a vida das pessoas? E era isso que eu ficava confusa, assim, não tinha uma clareza. E eu sou uma pessoa que eu amo, amo, amo ler sobre diversos assuntos, estudar. Eu tô no Instagram, eu vejo uma palavra difícil que eu não conheço no Instagram. Eu jogo no Google pra saber o que que aquela palavra significa. Então eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tô sempre lendo várias coisas. Eu tô sempre investigando e buscando e estudando muitas coisas. E um dos meus assuntos, assim, favoritos, se não o favorito, é um assunto que ainda não faz parte da minha realidade. Tudo bem, eu acho que cada um tem um motivo pra ter a realidade que tem, né? Que é a maternidade. E eu amo estudar sobre maternidade. Eu acho que eu já falei aqui pra vocês algumas vezes. Eu sou aquele tipo de pessoa que segue um monte de médico, obstetra, pediatra, terapeuta, psicoterapeuta, nutricionista infantil. Eu sou a doida, assim, e eu amo esse universo. E não importa se eu não sou mãe, nada disso, sabe? Eu tinha um pouco de receio disso. Tipo, puxa, porque como é que eu vou, né, abordar um tema de maternidade no meu canal, no meu Instagram, se eu não sou mãe? E aí eu fiquei pensando muito nisso e tal. E eu, enfim, deixa eu chegar ao ponto. Adorando estudar esse tipo de assunto, seja a educação infantil, seja a gestação, o parto, os primeiros meses do bebê, tudo isso eu amo, né? Eu sou aquele tipo de amiga que as minhas amigas engravidam e vêm perguntar as coisas pra mim. Ô, Tami, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Tami, tá acontecendo isso, será que é normal, sabe? Então, assim, eu virei aquela amiga referência em maternidade, mesmo não sendo mãe. Porque é um assunto que eu amo estudar, que eu amo falar, que eu amo conversar. Então, eu tenho cinco amigas grávidas, cinco! Então, assim, é um assunto que tá sempre no nosso meio, né? Eu tô fazendo 30 anos, então as minhas amigas têm a mesma idade que eu. Então, a gente acaba sempre conversando sobre esses assuntos. Enfim, é algo que eu amo conversar. E aí, várias dessas amigas começaram a me falar. Tami, trabalha com alguma coisa a ver com maternidade, tem tudo a ver contigo, você vai se dar super bem. Minha mãe também falava, filha, vê alguma coisa que tenha a ver com maternidade pra você trabalhar, você ama esse assunto, você domina esse assunto, eu tenho certeza que você pode ajudar muitas pessoas e tal. E eu fiquei tipo, hum, será? Sabe? Eu fiquei pensando. Só que aí eu tinha, tipo, aquele preconceito de, nossa, mas como é que eu vou falar sobre maternidade se eu não sou mãe? E aí eu parei pra pensar, tipo, poxa, se eu estudar sobre algum assunto em específico e eu quiser trabalhar com isso, não tem problema eu não ser mãe, né? Um médico, ele não precisa ter câncer pra saber curar o câncer, na medida, né, do possível, assim. Então, um médico, ele não precisa ter dor, um dentista, ele não precisa ter dor de dente pra saber curar uma dor de dente, sabe? Então, aí eu pensei, poxa, não é porque eu não tenho filhos que eu não posso falar sobre maternidade, sabe? E isso fez todo sentido pra mim, assim, porque realmente, às vezes, eu ficava presa nisso, sabe? Ai, mas será que que vão pensar de mim, né? E eu vi, inclusive, um podcast da Flávia Kalina, que hoje é o maior canal de maternidade do mundo, e eu me espelho muito nela, porque ela é maravilhosa, perfeita, sem defeitos. E ela também tinha esse mesmo medo quando ela também ainda não tinha filhos, ela trabalhava em escola infantil, ela era babá, só que ela também tinha esse receio de falar nas redes sociais um assunto que ela não vivenciava ainda. Porque, né, vão falar, ai, tu não tem filho, quando for contigo vai ser diferente. E aí eu parei e pensei, por que que vai ser diferente, né? Eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa ajudar os outros, que eu possa ajudar mães, famílias, lares, crianças, enfim. E aí, pensando em tudo isso, tem algo que eu sou apaixonada em estudar, em ver como funciona, e assim, como eu falei, não é porque eu não sou mãe que eu não estudo sobre isso ou coisa assim. E aí, outro detalhe, né? Vocês vão vir perguntar, ai, mas por que que vocês então não têm um filho? Por que que vocês não engravidam e tal? E eu acho que essa pergunta é um pouco indelicada, porque cada família sabe a sua realidade, cada família sabe o porquê de ter ou não filhos, ou um filho, ou dois filhos, ou cinco filhos. Então eu acho que esse tipo de pergunta, ele não... Esse tipo de pergunta não cabe aqui agora, sabe? Porque cada um tem um motivo pra isso, né? Então, se a gente já está tentando, ou não está tentando, ou quer ter filhos, ou não quer ter filhos, eu acho que isso é muito particular de cada casal, de cada família, então a gente não deve se espelhar nesse tipo de coisa, sabe? É realmente isso, eu quero, através do meu conhecimento, ajudar as pessoas de alguma forma. E, voltando a falar de um assunto que eu amo, que eu tenho paixão por estudar, por aprender, por até ajudar algumas amigas minhas, é sobre o sono, a rotina do sono do bebê, né? Porque todo mundo acha que simplesmente é colocar o neném lá e dormir e acabou. E não é assim, gente. Euzinha fui uma bebê que não dormi, meus pais sabem. Eles me contam, na verdade, porque eu não me lembro, né? Mas eles me disseram que, assim, até os seis meses de idade, eu era aquela criança que trocava a noite pelo dia, eu só dormia de dia, eu não dormia de noite, eu não deixava ninguém dormir. Então, assim, isso não é normal, né? Um bebê recém-nascido, não é normal que ele não durma, não é normal que ele não tenha uma noite de sono tranquila. A gente tem que saber diferenciar o comum do normal. É muito comum que as pessoas tenham muitos problemas com o sono infantil. Mas, como eu falei, não é normal que o bebê não durma. Então, aí eu falei, cara, eu vou estudar sobre consultoria do sono. Porque, assim, 10 entre 10 mães tem problema com o sono do bebê em algum momento da vida. Pode ser quando ele é recém-nascido, ele nasce bonzinho, dorme pra caramba. Quando chega nos quatro meses, não dorme mais. Quando chega nos seis meses, não dorme mais. Ou ele é recém-nascido, não consegue fazer as sonecas certinho. E aí tem aquelas coisas que a gente aprende sobre coisas de vó, né? Não, que bebê tem que dormir no claro quando é de dia e no escuro quando é de noite, pra, né, ele saber quando é dia e quando é noite. Enfim, começa a vir vários pitacos aí na vida daquela pobre mãe que não consegue cuidar nem do neném dela, não consegue fazer nem o neném dela dormir. Imagina o que ela vai fazer com um saco de pitaco atrás, né? Então, assim, eu pensei, puxa, eu quero ajudar essas mães, né? É um assunto que eu gosto de estudar, que eu amo aprender, que eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muitas famílias com isso. Então, sim, gente, vim anunciar pra vocês que vou iniciar o meu curso profissionalizante, tá? Ele é um curso que vai me profissionalizar pra trabalhar como consultora de sono infantil. Então, assim, como eu falei, é todo um processo, eu ainda vou fazer o curso, vou fazer vários atendimentos voluntários, quero ajudar várias mães, várias famílias a entender a rotina do sono do bebê, porque maternidade não é 100% instinto, por mais que a gente ache que é, até porque se fosse 100% instinto, minha mãe tinha me feito dormir a vida toda e não foi o que aconteceu, né? Então, assim, se fosse 100% instinto, se a mulher parisse e já soubesse o que fazer em todas as áreas da vida do bebê, não teria dificuldade nenhuma, seria tudo lindo, maravilhoso. Infelizmente, não é isso que acontece e é por isso que a Tami vai chegar aí pra salvar a vida de muitas famílias, se Deus quiser. Então, gente, eu vou começar agora no dia 8 de março um treinamento com o Instituto Assessoria Mamãe. Vou deixar o arroba pra vocês aqui embaixo. Eu vou começar a fazer o treinamento com eles, é um curso profissionalizante, são, assim, muitos assuntos, muitas matérias incríveis, eu tô super ansiosa pra estudar. A Dani, que é a mentora do curso, ela é, tipo assim, a pica das galáxias da consultoria do sono infantil, gente. Ela tem formação em Harvard, tá? Harvard, gente! Então, assim, eu tenho certeza que eu vou estar muito bem instruída, muito bem assessorada, né? Porque assessoria é a mamãe. Então, eu tô muito feliz com isso, eu tenho certeza que é um novo mundo pra mim, é um novo olhar de tudo. E quando eu comecei a conversar com o Bruno sobre isso, de, ai, amor, e se eu for, assim, trabalhar com alguma coisa de maternidade, com certeza eu posso trazer vários assuntos aqui pro YouTube também, né? É, às vezes trazer casos de mães, de alguma, é, algumas coisas que eu posso ajudar as mães, eu venho contar pra vocês como é que foi. Então, assim, eu tenho certeza que eu posso agregar muito mais na vida das pessoas do que eu estou agregando hoje. E ai, quando eu comecei a falar com o Bruno sobre trabalhar com a consultoria de sono, sobre fazer esse novo treinamento, minha mente fez assim, ó, buf! Explodiu de ideias, de metas, de objetivos. Era, tipo assim, era o que eu precisava desde a metade do ano passado. Era um chacoalhão, assim, pensar, guria, sai do lugar, vai fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que te enche os olhos, alguma coisa que você goste de estudar, de aprender, de ensinar, sabe? Então, é isso, gente, vim contar essa novidade pra vocês. Eu não vou deixar o canal de lado, não vou abandonar o canal, muito pelo contrário, tá, gente? Fiquem tranquilas, eu vou continuar trazendo meu dia a dia, meus vlogs de rotina aqui pra vocês, tá? Então, de verdade, do fundo do meu coração, eu tô muito feliz. Eu vou falar mais sobre isso lá no Instagram também, mas se você aí quiser trabalhar também com a consultoria de sono, já segue lá o Instagram do Instituto Acessoria Mamãe, porque eles têm um treinamento incrível, incrível, de verdade, que ensina, assim, do A a Z, assim, o B a B todo da consultoria de sono. E tem umas coisas, assim, tipo, que a gente estuda, que a gente nem imagina que seja diferente. Por exemplo, o sono de gêmeos, a gente acha que, ai, gêmeos dormem igual ao filho individual ou não? É, sono de crianças especiais, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, como que é o sono de uma criança especial, sabe? Então, são coisas que a gente nem pensa, sabe? Que nem a gente nem... Quando não é a nossa realidade, a gente nem para pra pensar que existem várias formas de trabalhar com isso. Então, assim, a minha mente, gente, eu juro, se abrisse aqui, ó, e tava, tava, tá, tipo assim, borbulhando de ideias, de coisas, porque eu tô muito animada pra começar com isso. Então, vou falando mais pra vocês lá no Instagram também, vou trazendo novidades aqui. Mas agora é dia 8 de março, eu acho que eu vou postar esse vídeo pra vocês na segunda, dia 7, então amanhã eu começo o meu curso de consultoria do sono com o Instituto Assessoria Mamãe. Tô muito feliz, quero muito ajudar famílias, ajudar lares, ajudar mamães e papais, e claro, seus bebês também, né? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade, eu tô super animada, assim, foi o que eu precisava, sabe? Tirar a venda dos olhos, assim, e enxergar um novo mundo, com novas oportunidades, com novas metas, com novos objetivos. Ai, tô muito feliz, gente, muito, muito, muito feliz. Então, deixa aqui embaixo no comentário o que você achou disso, se você acha que combina comigo, se tem a ver comigo, e também me conta se você, por acaso, é uma mamãe que está esperando um bebê, ou se você acabou de ganhar neném, se você tem um recém-nascido, ou se você já tem um filho maior, de seis meses, um ano, me conta a sua experiência, como que foi o sono do seu bebê, do seu neto, da sua vizinha, da sua prima, me conta aí alguma experiência que você tenha com isso, né? Se os seus pais falaram pra você como você era quando era bebê, como era o meu caso, que eu não dormia nada, em compensação, tirei o atraso pro resto da vida, que hoje eu amo dormir, mas é isso. Um super beijo de Deus abençoe vocês, me sigam no Instagram e também sigam o Instituto Acessoria Mamãe. Um beijo, tchau!